Se bora então, gente Vamos, meu parceiro, melhorou no violão Se bora assim Isso é pra machucar, compadre Cibala, sim Cibala Blanquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora Em vez de pressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer E dona das minhas vontades Como a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhãs de desejos Reslita sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me avançar Nesse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Voltar com você Nem quem seja pra brigar De ser feliz É muita paixão Volta entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Nas minhas manhãs de desejos Nas minhas manhãs de desejos Deslita sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me avançar Como é que eu posso me avançar Nesse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Voltar com você Nem quem seja pra brigar De ser feliz Como é que eu posso me livrar Cadascar desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Voltar com você Nem quem seja pra brigar De ser feliz Voltar com você Nem quem seja pra brigar De ser feliz Eu só faço barulho Eu só faço barulho Eu só faço barulho Obrigado.